Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia e hoje, você será conhecer a origem de Jilat Anipata, o imortal Guerreiro Eterno. O Guerreiro Eterno surgiu pela primeira vez na revista Solar, The Man of the Atom nº 10, de 1992. Mas a sua história de origem só seria contada na revista Eternal Warrior nº 1, de 1992. No universo Valiant existem três irmãos que foram abençoados com o dom da imortalidade. O primeiro se chama Aivar, que ganharia no futuro a habilidade de poder se comunicar entre as eras, podendo viajar pelo tempo. Já o segundo irmão se chama Aran, um homem dotado de uma força extrema, que no futuro passaria a utilizar o nome Armstrong, atuando ao lado de um jovem assassino chamado Archer para formar uma intensa dupla. Por fim, o caçula se chama Jilat Anipata, que decidiria utilizar o seu dom da imortalidade para passar os séculos aprendendo cada vez mais técnicas de combate. Anos antes da invenção da escrita, Jilat vivia na Mesopotâmia com o seu irmão Aran, quando um dia recebeu a visita de um homem que se comunicava com a natureza, que informou a ele que desempenhava um papel específico na Terra, sendo seus punhos e aço. De início, o nosso personagem não entendeu muito bem o que significava aquela mensagem, mas no futuro descobriu que aquele homem era um Jilmancer, uma pessoa especial dotada de um vasto poder que funciona para a ordem da Terra a cada século, estando intimamente ligado a toda a natureza. Descobrindo agora sobre a existência desses poderosos seres chamados Jilmancer, o nosso personagem decidiu empenhar os seus conhecimentos para se tornar o eterno protetor de todos os Jilmancers que viessem existir, e dessa forma poder proteger o plano terreno das mais diversas ameaças, como por exemplo, o poderoso vilão Master Dark. Dessa forma, Jilad acabou estando presente em pontos-chaves da história do mundo, como na pré-história, na época das cruzadas protegendo a Inglaterra, na Revolução Gloriosa como um soldado, na Batalha de Galeópolis na Turquia em 1915, e até mesmo em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial, onde pilotou um avião militar. Dessa forma, com séculos de experiência, Jilad se tornou o maior lutador de todos os tempos, um verdadeiro guerreiro eterno. Embora o nosso herói de hoje fosse imortal, e não pudesse de fato envelhecer ou ser morto em combate, isso não impedia que ele fosse atacado dezenas de vezes por inimigo, chegando até mesmo a ter uma espada atravessada por seu coração, além de inúmeras ocasiões, ser alvejado por armas de fogo. Numa dessas, o guerreiro eterno foi atacado pelo agente especial disfarçado na máfia, Raymond Garrison, quando o nosso herói tentou desarticular toda uma operação criminosa que estava acontecendo na máfia. Sobrevivendo após ser vítima de uma rebuscada, o nosso personagem reencontrou Raymond, mas não conseguiu reconhecê-lo, pois agora ele estava transformado pela organização Rising Spirit num poderoso super-herói Bloodshot, o Cavaleiro Branco. Juntos, os dois heróis foram lutar contra uma poderosa organização criminosa, e assim, eles não tiveram a menor chance contra lutar contra dois oponentes imortais, e, facilmente, foram derrotados. Embora tenha passado o universo da Valiant por duas reformulações, a origem do nosso personagem não mudou, tanto na época que a clan, desenvolvedora de jogos, comprou a Valiant, ou até mesmo no reboot de 2012, continuando a ser um guerreiro eterno, protetor da Terra, membro de uma família de irmãos imortais. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo da Valiant Comics, o Guerreiro Eterno é um excelente lutador, dominando várias formas de luta, além de também o saber usar perfeitamente espadas, machados, rifles de guerra, pistolas, bestas, metralhadoras, e até mesmo rifles snipers. Entretanto, sempre que possível, ele prefere utilizar uma espécie de soco inglês com espinhos, para lutar contra os seus inimigos. Mas, sem sombra de dúvidas, o seu maior dom reside na sua imortalidade, com o Dilad não podendo nem envelhecer, ou ser ferido e morto em ação. Eu já fiz um vídeo, contando além dessas outras habilidades do próprio Guerreiro Eterno, e você pode assistir, clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela. Aparecendo em algumas mídias, o Guerreiro Eterno está presente no filme Ninjak vs. o Universo da Valiant, produzido pelo canal do YouTube, Bat in the Sun. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do Guerreiro Imortal? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também, um herói de hoje. E esse cara plush. Eu já fiz outros vídeos sobre personagens da Valiant Comics, como por exemplo, o poderoso Bloodshot. E também, fiz um vídeo da origem do Axon Manowar, e você pode acessá-los clicando nos dois vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí E aí E aí Obrigado.